O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós, diretamente da cidade de São Lourenço da Serra. Prefeito Arizinho, sonho de Natal, parte 2, né? De 2018. Pegou. Pegou, né, prefeito? Graças a Deus. É uma coisa que a gente faz aí, fez o ano passado pra fazer um teste, e esse ano, na verdade, inventa tudo isso pras crianças. Aí você vê que o adulto gosta mais que as crianças, porque relembra, traz de dentro da gente aquela memória de criança, né? Então daqui a pouco terminamos a apresentação das crianças, agora. O Coral da USP, muito legal, vai se apresentar agora. E depois, assim que escurecer, vamos soltar o desfile de Natal, que é maravilhoso, todo iluminado. É um pouco do Natal Luz de Gramado que a gente traz pra São Lourenço. Prefeito, o público foi uma surpresa, né? Surpreendeu pela estrutura da festa que vocês organizaram, né? Exatamente. A cada ano que a gente vai fazer, a gente tem que ir aumentando a estrutura, porque vai virando uma tradição na cidade e a população vem mesmo, né? Todo mundo gosta de festa, é uma coisa importante e é uma das prioridades nossas, é fazer esse Natal sempre e não parar, né? Prefeito, é uma festa que já vai ser carimbada no calendário de São Lourenço da Serra? Sim, sempre na primeira semana, primeiro sábado do mês de dezembro, ele pretende fazer essa festa pra abrir o Natal, pra trazer as famílias pra rua. Você vê, só família, uma coisa maravilhosa dessa, não pode parar, né? E eu espero que depois que passar o nosso mandato, os outros prefeitos que vêm no município continuem fazendo essa festa, que é muito legal. Isso é uma data de São Lourenço da Serra mesmo, nesse sonho de Natal. Exatamente, porque isso não é uma coisa do orizinho, isso é uma coisa da população. Olha quanta gente, né? As crianças com dor do Papai Noel, a casa do Papai Noel, depois você filma lá dentro pras pessoas verem, é muito legal. Então, o orizinho passa já já. E os próximos prefeitos que continuem fazendo esse tipo de festa, que isso é muito importante. Beleza, prefeito, muito obrigado pelas informações. E em 2019 a festa promete ainda ser com mais belezuras aí? Vamos aumentando. A gente vai, é claro que sempre dentro do limite que o município tem de gastos, muita coisa aqui é doação, né? Então a gente, dentro do que o município pode financeiramente, a gente vai estar sempre continuando e aumentando essa festa. A festa foi contemplada com arco-íris aí, prefeito? Você vê, a chuva misturou com o sol agora, fez um arco-íris lindo, isso é bom. Isso é sempre, Deus tem abençoado as coisas, porque com muita dificuldade a gente consegue sempre a vitória, né? Então, que Deus abençoe e deseja desde já um Feliz Natal a toda a população de São Lourenço e de toda a região. Perfeito, muito obrigado pelas informações. Boa festa. Valeu. Viva a diferença! Respeitando cor, religião, time de futebol, sexualidade, respeitando tudo. Parabéns, Maria Nery Arrampi. Quem é os atrasadinhos aí? Quem é? Levanta a mão ali. Obrigado, meu Deus abençoe. Obrigado por vocês nos proporcionarem essa oportunidade de ouvir vocês de novo. Uma salva de paz.